Fala pessoal, Renato aqui do canal Vivendo de Moda para mais um vídeo. Gente, olha só, hoje o vídeo está imperdível. Continuação, na feirinha da madrugada, segunda parte, grandes fornecedores. Eu vou comentar algo aqui que eu nunca falei antes em vídeo nenhum aqui do canal. Bom, quando vocês comentam, quando vocês perguntam, eu faço o máximo para responder todos. E hoje não vai ser diferente. Gente, algumas pessoas me perguntam como a cada vídeo eu estou emagrecendo. Exatamente pessoal, olha só, eu recentemente estou fazendo o uso de um suplemento natural e eu estou realmente conseguindo ter grandes resultados. Olha só essas fotos. Em três meses já consegui, estou conseguindo tendo grandes resultados. Aqui embaixo eu vou deixar na descrição do vídeo o suplemento que eu estou tomando. Ele é realmente voltado para quem tem dificuldade para emagrecer. E agora é a melhor parte do vídeo, vocês sabem melhor do que eu. Vamos nessa! Pessoal, aqui está aparecendo Nova York. É isso mesmo. Está aparecendo Times Square. É. Vocês estão achando que o quê? Estão achando que o Brás não é de primeiro mundo? É sim, olha lá pessoal. É a Times Square do atacado. Olha o fornecedor que eu vou compartilhar com vocês agora. Veja só. Olha o que chegou para vocês aqui. Top fornecedor de jeans. Peças a partir de? 5% 5% Os shorts. Pessoal, Ah não. Agora, só não compra quem não quer. 5 shorts por 100. Quais são os tamanhos que você tem? Do 36 ao 46. Do 36 ao 46. Você envia correios e faz ônibus também? Isso. Ok. Correios e ônibus? Correios e ônibus. Show de bola. Olha só. Além dos shorts, pessoal, que são 5 por 100. Olha as calças. Olha as calças. E detalhe, aqui sempre está com novidade, né? E até o tamanho 54. Olha só pessoal, do 36 ao 54. É isso? Show de bola. E as calças estão quanto? 3 por 100, qualquer tamanho. 3 por 100. Olha só que top. Quanto aqui é essa? 4 por 150. 4 por 150. Pessoal, que é qualidade, gente. Aqui é direto do fabricante. Olha só. Show de bola. E aqui não para, ó. Aqui tem muita coisa. Isso aqui, para você que quer trabalhar com jeans, é uma grande oportunidade. Vou deixar para vocês aqui, ó. Primo, vamos focar aqui. Primo jeans. Aqui tem os contatos. Qualquer telefone aqui dá para fechar, né? Isso. Qualquer telefone fecha. Calças, bermudas e jaquetas. Pessoal, olha só. Fica aqui em frente ao Shopping Porto, gente. Olha só, pessoal. Chegou, hein? Vestido de moletom para vocês. Olha a variedade de cores. Gente, cheguei a pegar. É bem encorpado, tá? É um moletom de qualidade. Amiga, é 40 no atacado? Mínimo, pode fazer cinco peças? Faz Correios, faz ônibus? Eu faço ônibus. Só ônibus? Ok. Qual o tamanho que eles são? MG e GG. Ou seja, tem para todo mundo. Olha a variedade, pessoal. Muito bacana. Para você que estava procurando aí vestido moletom, ok? Com capuz. Chegou, pessoal. É um grande fornecedor. Olha só, está aqui, Leonel Modas. Entra lá, pessoal. Entre em contato, ok? Show de bola. Amiga, obrigado. Obrigado, Luiz. Olha a variedade que eu encontrei aqui. Qualquer modelo aqui, acabei de conversar com o pessoal aqui, qualquer modelo sai 40 no varejo, ok? E 35 no atacado. O mínimo de peça deles eram de 10 peças. Só que aí eu conversei aqui e eles falaram assim, não, o mínimo seis dá para fazer. Eles fazem tanto excursão, ônibus, e também eles fazem correios, tá? Então, pessoal, olha só. No atacado aqui sai 35. E é um tricô muito bom, viu, gente? Um tricô top. E não tem essa, por exemplo, de ser manga curta, ou até mesmo de ser mais comprido, mais curto. Qualquer um é esse mesmo valor, ok? Entre em contato lá, pessoal. Deixando aqui para vocês, ó. Vamos focar aqui. Olha só. Kelly Santos Moda, ok? Fica aqui na Rua Tears, pessoal. Olha só. De frente para o shopping New Bancas. Na cara do gol aqui para vocês. Show de bola. Pessoal, olha só o que eu encontrei aqui, ó. Fornecedor, tá? Vestido Animal Print. Olha só, gente. 18 no atacado, pessoal. Olha só. E é canelado, hein? E é canelado encorpado. Vamos ver se dá para a gente ir. Olha só, galera. Isso aqui é coisa boa, gente. 18 reais. Mínimo 5 peças, ok? Faz envio Correios e também faz envio ônibus. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Olha o que eu encontrei aqui. Um moletom. Ah, pessoal. Aqui não para. Amigo, moletom você vai ter calça e... E blusa. Show de bola. Então vamos lá. Tá quanto a calça? 35, 3% na tagada. 35 sai no varejo, mas no atacadinho, pessoal, é 3. É 3. É 3, pessoal. É 3 por 100, gente. Olha só. Show de bola. Faz envio ônibus e Correios? Isso. Ônibus e Correios. Sensacional. E o mínimo quantas peças? Pode ser 10 peças. Pode ser. Mas para conhecer, não dá para fazer umas 5 pecinhas, não? 5 pecinhas ele faz. Ele vai fazer 5 peças, gente. Olha só a variedade de cor, tá? Olha só. Muita coisa. E a blusinha é quanto? 30. 30 reais. E 3 fica quanto? 90. 3 por 90. Show de bola. Pessoal, aqui... Tem conjunto que está saindo de 60 também. O conjunto sai de 60. Sensacional. Tem foto no Instagram lá? Isso. Show de bola. Pessoal, está aqui, olha só. Isaac Moda 02. Chama. Fornecedor da madrugada, pessoal. Aqui não para. Olha, aqui vocês estão tendo acesso aos melhores fornecedores. Pessoal, olha só. Moda evangélica aqui. Fornecedor de jeans, ok? De vestidos. 70 ao longo. Sobretudo, está saindo 70. Sobretudo jeans. 70 também. Fordadas 65, esses no atacado. Esses outros 65, com cinto, né? 2 fordadas. Depois tem aqui as rectas 2. Está saindo 60 no atacado. Ah, tá. 60 no atacado esses. Do lado de jardineira 55 no atacado. Jardineira 55. E do lado já tem plus size. Plus size. Está saindo 60. 60. Esse aqui sai quanto? Está saindo 55 no atacado. 50. Certo. 55 no atacado. Esse aqui sai quanto? 60 no atacado. 60 no atacado. Você faz envio para todo o Brasil? Faz. Manda correio também. Manda correio. Ó, pessoal. Faz correio. Mínimo. Dá para fazer 5 peças para conhecer? Sim. 5 peças, pessoal. Ele já faz. Olha só. Jeans, né? E MFA. Olha só, pessoal. Olha esse casaquinho aqui. Show de bola, hein? Esse aqui está top. É quanto mesmo, amigo? 80? Com certeza. 80 reais, pessoal. Olha só. Eles fazem envio nos ônibus. Faz envio por correios, ok? Entre em contato, pessoal. Tem outras cores também, ó. Pessoal, aqui já está tudo querendo já comprar também, ó. Ele já até abriu aqui, ó. Ele até abriu. Olha só. Show de bola, hein, gente? Muito top. Qual o tamanho que você tem? Tamanho único. Ele é tamanho único? Isso. Ah, beleza. Beleza. O mínimo. Ah, olha só, pessoal. Por dentro aqui, ó. Tem botãozinho. Tem botão também, pessoal. Olha que top. O mínimo você faz quantas peças? Umas cinco peças, pode ser? Pode ser cinco, quatro, três peças. Cinco, quatro, três peças, gente. Entre em contato, ó. Olha só. Top fornecedor, hein? Loja Gatabela. Está aqui o Instagram. Está aqui o WhatsApp também. Show de bola. Pessoal, olha só. Acabei de encontrar aqui uma banca fornecedor infantil exclusivo. Body. A partir de quanto? Dezessete reais no atacado. Dezessete reais no atacado. Acabamento de pérola, pessoal. Olha só que bacana. Qual? É feito a mão, é isso? Olha só. Qual que é a idade dele aqui? Ele vai do RN, recém-nascido, até os 12 anos de idade. Pessoal, do recém-nascido até os 12 anos de idade. Show de bola. E aqui, no caso, seria o quê? Esse aqui é um RN, do P, MG e GG. Certo. Mas aqui também é body, é isso ou não? Isso, bodyzinho. Ah, é tudo body, né? Olha só, pessoal. Tudo body. Para você aqui, ó. Bodyzinho, feito a mão. Show de bola. E qual que é o tecido dele? Ele é tecido de body maiô. Que legal, pessoal. Show de bola, hein? Muito bacana. E aqui você também vai ter várias estampas, né? Diversos modelos. Várias estampas, vários modelos. Então aqui tudo é body? Isso, bodyzinho. Certo. Então o valor qual é mesmo? É dezessete, quinze e treze reais no atacado. Olha só, pessoal. Sai dezessete, quinze e treze reais. Quinze e treze reais. E treze reais. Por que essa variação de preço? É a variação dos modelos. Ah, tá. Entendi, pessoal. Olha só. Aqui tem o endereço deles, para vocês poderem ver, tal. Fica aqui em frente ao shopping Porto, né? Referência aqui do Carnidé. É isso, pessoal. Pessoal, todas as informações, o endereço, o horário que eu fui gravar na feirinha da madrugada, eu deixo para vocês tudo na descrição do vídeo, inclusive até a dica de hoje, que é em relação ao emagrecedor natural, né? Que é algo pessoal, que eu nem sou muito de falar sobre isso, porém, como vocês vêm perguntando bastante, eu não poderia deixar de responder vocês. Está tudo na descrição do vídeo. Beleza? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever, não deixa de dar o like e compartilhar também, que é muito importante, que ajuda muitas pessoas. E é isso aí. Valeu. Tchau, tchau.